Eu gosto muito, quando nós rezamos, eu pecador, confesso a Deus, pensa na palavra, todo poderoso e a vós irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamento, palavra, atos, omissões, agora eu gosto dessa parte, por minha culpa, é para bater no peito, por minha culpa, minha tão grande culpa, eu não julgo ninguém, não é por culpa do fulano, do ciclano, da beltrana, é por minha culpa, minha tão grande culpa, e ainda dou um passo agora na humildade, e peço, a Virgem Maria, ela é santa, aos anjos, aos santos e... Olha que coisa fabulosa a igreja nos ensina para a nossa cura e libertação, Eu peço humildemente a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor. Nós fazemos isso? Oh meu irmão, não mesmo, falou muito bem, ao menos eu não tenho visto isso não, o que eu mais vejo, a partir de mim, tudo que eu prego é sempre a partir de mim mesmo, eu experimento para valer, eu sei a porcaria, não posso falar outra palavra, que veio um e-mail xingando, que eu falei, andava para o bispo assim, o padre falou merda, não pode falar merda, nossa... Ô Dom Eduardo, escapou, mas também é uma merdinha assim, não é uma merda... O francês fala la visse la mer, e é mãe, não xinga a gente. Então, eu tenho que saber essa porcaria que eu sou.